O Criciúma entrou em campo confiante e com o apoio de mais de 15 mil torcedores. Mas encontrou pela frente um adversário perigoso e que deu trabalho ao goleiro Andrei. A Chapecoense foi para cima do Tigre com marcação forte. Rony mal conseguia tocar na bola. Um jogo com duras faltas, cartões amarelos e boas chances desperdiçadas. Quase no finalzinho do primeiro tempo, Rony cobrou falta para o Criciúma. Schwenk marcou, mas o gol foi anulado. Juiz marcou o impedimento e a primeira etapa ficou mesmo no 0x0. A torcida fazia festa na arquibancada e o Criciúma voltou para o segundo tempo disposto a dar trabalho ao Verdão. Rodolfo que o diga, o goleiro da Chapecoense teve que se virar para conseguir segurar as tentativas do Tigre. Aos 28 minutos, Rony sofreu falta. Fabiano cobrou para Thales Cunha abrir o placar e levantar a torcida no estádio Liberto Ilse. Eu fui buscando as oportunidades e graças a Deus fui coroado com esse gol hoje. E isso aí veio numa boa hora para mim, que saiu essa notícia que os quatro do Inter iriam voltar. Isso aí é para provar que nós temos condições de ficar, que a gente está aí para ajudar o Tigre. Ah, eu só vi quando o Pirão escorou a bola para trás e eu me joguei na bola. Eu falei, tem que fazer esse gol, não podia deixar passar. Com a vantagem, os donos da casa se sentiram mais à vontade. Lincoln e Rony ainda tentaram ampliar o placar, mas a partida encerrou mesmo com o Criciúma 1, Chapecoense 0. Eu tenho certeza que fazia tempo que o Criciúma não fazia uma partida com tanta disposição, com tanta determinação, com tanta vontade, mas nós temos que usar um pouco mais de inteligência ainda. Então é isso que eu estou pedindo para eles. No segundo tempo, foi aquela equipe que eu gosto de jogar. Uma equipe que enfrenta, que faz uma triangulação pela direita, que faz triangulação pela esquerda, que sempre está bem posicionado. Teve alguns erros que ficamos duas vezes, mano a mano. E isso não pode acontecer numa equipe que quer ser campeão. É normal, não tem nada de normal em relação ao jogo, no modo geral. Acho que é a competição do arrendamento. Vamos fazer a mesma situação lá em Chapecó, lotar a casa e vamos tentar, com toda a nossa força, reverter o quadro. Agora o Tigre joga por um empate lá no estádio Indipondá, em Chapecó. Mas uma vitória simples dá o título ao Verdão do Oeste.